Para quem assistiu o programa do dia 21, onde nós mostramos quem seria a grande premiada na transformação, agora vai ver como que essa ganhadora ficou nas mãos do cabeleireiro badalado do Casa Blanca, Paulo Carbol. Agora a gente já tem as nossas cinco candidatas para a transformação, tem musiquinha de suspense aí? Quem vai ser, quem vai ser? Próxima vítima é a Márcia Simões. Márcia Simões! Márcia Simões! Márcia Simões!